Se você quiser sorrir, ninguém vai impedir Cabirá a você o seu dia Se você quiser partir, ninguém vai impedir O tempo demonstrará que a vida é Se um dia se deparar com algo que não saiba explicar Vá em frente, vasco, responda Quebre as máscaras, sente a mesa e se entenda E se a angústia te atrapalhar E se o caminho você não aceitar Quebre as máscaras, sente a mesa e se entenda Quebre as máscaras, sente a mesa e se entenda Se você quiser sorrir, ninguém vai impedir Cabirá a você o seu dia Se você quiser partir, ninguém vai impedir O tempo demonstrará como a vida é E se a angústia te atrapalhar E se a angústia te atrapalhar E se o caminho você não aceitar Quebre as máscaras, sente a mesa e se entenda Quebre as máscaras, sente a mesa e se entenda Quebre as máscaras, sente a mesa e se entenda